Cada momento da minha vida tem seu valor. Minha família tem que ficar roupa para mim. Pensei em mim que gostaria de capturar cada momento que não. Minha amistade não? Não papia mesmo. Sempre nós te saca tempo para se tornar grande. Até agora não me surpreende, porque captura é o momento aqui. Quando eu demonstrar amor, eu sempre tenho fã. Quando eu tinha um dia também, eu tinha tempo para mim. Minha parte de compartilhar o momento aqui, está com mim por mim, e eu não me lembro para sempre. Agora, quatro momentos que eu mais gosto de compartilhar. Inscreva-se no canal.